Que isso? Eu não tô ficando louca não, tá? Eu não tô ficando louca porque eu gravei Vocês viram isso acontecer Meu Deus do céu O que que eu faço? Fala galera linda do meu coração Pra quem não me conhece Meu nome é Karol Brasolim Deixinsta aqui Então já pode seguir lá Já pode deixar um like, um comentário Que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês Nossa senhora Quase morri do coração agora Os meus olhos encheram de lágrimas Eu nem comecei o vídeo Gente, eu tô passando mal Sabe esse negocinho aqui? Que do nada ele dá um Ele solta um Ele dá isso Deixa eu introduzir esse vídeo antes Meu coração Mas enfim meus amores Acho que eu não preciso nem explicar o vídeo de hoje Que vocês literalmente vão me fazer companhia Porque hoje é a primeira noite Que eu vou passar sozinha no meu apartamento Vocês sabem que os meus pais vieram Meu irmão veio pra me ajudar na mudança Eu fui pro sul com eles E eu acabei Ó, nível que eu acabei de chegar É que eu só tirei o tênis Peguei a câmera Liguei a ring light Eu não abri nem a minha mala Ainda Por quê? Eu quero que vocês me façam companhia E né Que esteja tudo gravado assim Pra... Né Pra assim Ter certeza de que tá tudo bem E se eu falar que eu não tô com medo Eu vou tá sendo muito mentirosa Porque eu tô com bastante medo Esse apartamento é tipo assim Seis vezes maior que o meu outro apartamento Tem vários espaços Tem porta pra todos os lados Dá muito eco aqui dentro Não sei se vocês estão escutando Vamos tentar Ah Acordaram? Dá muito eco E isso dá medo Tem vários barulhos Vários estralos Porque tem várias coisas de madeira Então ele estrala pra caramba Enfim, né É isso Vamos nos acompanhando Vocês vão ser minha companhia nessa noite Neste momento São 10 horas e 24 minutos Eu acabei de chegar Só um detalhe Que esse vídeo já vai ser postado amanhã Ou meio dia A gente vai passar literalmente a madrugada juntos E eu já vou postar direto pra vocês Pra, né, termos esse real time Que eu amo Uhul Bom, enfim Antes de tudo Eu já quero pedir o like de vocês Comentem os vídeos que vocês querem ver aqui no apartamento novo Tem muita coisa legal pra gravar pra vocês E se inscreve nesse canal maravilhoso Agora eu vou o quê? Desligar essa ring light Porque, né, não iremos andar com uma ring light pela casa Primeira coisa Gente, olha o eco que dá nesse lugar Ah! Ai, meu pai do céu Enfim Eu cheguei morrendo de fome E morrendo de sede Então a primeira Janela deu uma mexida Porque tá tendo vento em São Paulo Vamos ver se tá tudo trancado Porque assim, né Quando estavam os meus pais aqui em casa Eu tava me sentindo, né Meu pai, meu herói Meu protetor Mas agora sozinha Tá um pouco mais complicado Enfim Vamos ver o que tem pra comer nessa casa Muitas guloseimas, né Olha assim Tipo assim Tu chega na minha casa e tem isso Sempre Aí aqui tem umas coisinhas que eu comprei, né Que eu comprei no vídeo de comprando Uma bolachinha É, eu acho que vai ser bolachinha mesmo Ou será que eu faço uma... Gente, eu acho que eu nem tenho Eu bem pensei em fazer uma janta E fazer alguma coisa Nem tenho o que fazer Tipo assim, eu não comprei coisas básicas Tipo um arroz Temos aqui o que? Um todinho Vou tomar um todinho Tem água, graças a Deus Que eu tô morrendo de sede Pocas E um todinho Então eu vou tomar um todinho Agora Ou enfim, né Tô aqui com o meu todinho Eu preciso ir lá pra sala Ah, eu vou mostrar várias coisas pra vocês Ó, tudo trancado Do nível do medo da pessoa Vai me dizer Que não dá medo isso, gente Que assim, eu posso ser muito corajosa Mas olha Olha lá pra fora Se não dá um medinho E ainda mais tem eu aqui, ó Aí toda vez eu me choco comigo mesma E dá medo É o meu todinho aqui E vamos comigo pra sala Pelo amor de Deus Eu não sei nem onde é os interruptores aqui Mas enfim Ui, amém Tudo ligado Tudo certo Enfim, né Aí pensei Não vou ficar nesse silêncio absurdo Vou ligar pelo menos a TV Pra ir passando alguma coisa, né Aí a gente se distrai Fica sem medo e tal Eis que Liguei a TV E temos um total de Zero Canais Gente, a vida adulta Ela é complicada, né Eu lembrei que eu simplesmente Não liguei pros canais de TV E eu não tenho nenhum canal de TV E no caso também não tenho internet E eu acho que eu vou fazer isso Nesse exato momento Né, pra eu não esquecer Porque eu preciso contratar Ai meu Deus Ou, vou falar Eu posso tá cagada demais Eu me vi ali no espelho Bem no cantinho da imagem Uff, talvez eu não termine Não termine muito bem do coração Esse vídeo Enfim Não temos a TV Vamos desligar a TV Não temos a TV Temos a TV A TV a gente tem Porém, não temos os canais Agora vamos me acompanhando nessa saga De desligar as luzes Porque eu vou bem me esconder lá no meu quarto E eu e vocês, né No caso Vou trancar aqui Ah O negócio Eu tô achando que eu vou desligar esse negócio Eu vou bem tirar a pilha Sei lá como é que desliga Ah não, não dá Ah, você perdi o coração de novo Gente, tudo pra mim, né A vida adulta era literalmente isso Ou você paga a conta Ou você contrata os serviços Ou você não tem Não tem o papai A mamãe que vai fazer ali pra você não Não tem Eu peguei o computador Né, pra escolher um plano de canais De internet Não sei o que, filha Você não tem internet? Eu não tenho internet Eu vou ter que selecionar pelo celular Bacana Que bacana Não sei como eu vou passar esse vídeo também pro editor Mas eu vou dar o meu jeito Não tem problema Amanhã vai estar no canal esse vídeo No caso hoje No caso agora Porque vocês estão assistindo Se vocês estão assistindo É porque deu certo Pronto Achei o que eu vou ficar fazendo nessa noite Olha aqui Meu pai, minha mãe, meu irmão No FaceTime É isso Já que eles não estão aqui Eu tô fazendo FaceTime com eles Porque só assim pra passar esse tempo Ô pai Quase perdi meu coração Com aquele negocinho de cheirinho Eu passei ele Quase morri Acelera Atualizações, né Que eu simplesmente sumi Neste momento de ação Uma hora e nove minutos Eu tô aqui organizando as minhas coisas Porque, né Ficou muita coisa pra organizar De roupa e de coisas E aí isso tudo vai ter que ir pro guarda-roupa Eu tô separando aqui Tem mais uma caixa de doação Do que eu já tinha mostrado lá no tour Então tô separando todos os moletons E é isso Agora eu acho que eu vou deitar, né Porque já tá na hora Amanhã eu tenho que acordar cedo Vamos lá comigo Vim escovar os meus dentinhos aqui E eu lembrei de mostrar pra vocês Que eu organizei tudo Antes de ir embora Olha só como tá organizadinho Eu deixei todas as minhas coisas de banheiro Muito organizadas Quanto tempo isso vai durar? Não sabemos Confesso que não sabemos Porque lá no flat tava tudo meio bagunçado Mas eu vou tentar deixar tudo organizadinho Então agora Ai gente, eu tô com medo, de verdade É que assim Vou explicar Eu não sou acostumada com tanto barulho Aqui no novo apartamento tem muito barulho Tem barulho de ônibus, ó Vocês escutam? Sim, né Ó Barulho de obra Tem muito mais barulho Muito, muito, muito mais barulho E como eu expliquei pra vocês É de madeira Então faz muitos estalos Essa janela lá dá uns Qualquer ventinha ela faz tipo Sabe? E aí eu o quê? Cago nas calças Então meus amores Basicamente é isso Já são duas horas da manhã E eu tô ainda aqui Mas assim Vou confessar que eu já estou Um pouco mais familiarizada Um pouco mais Ai meu Deus Ai meu Deus Que isso? Eu não tô ficando louca não, tá? Eu não tô ficando louca porque eu gravei Vocês viram isso acontecer Meu Deus do céu O que que eu faço? Gente, eu vou me enfiar embaixo da cama eu acho Eu tenho medo de me enfiar embaixo da cama eu acho Eu tô com medo O que que eu faço? Meu Deus Eu tô chocada Eu vou ligar meu pai Três horas da manhã Vou ligar meu pai Vou ligar Vou ligar Vou ligar Vou ligar Olha gente Atualizações Diz o meu pai Que o interruptor tem um negocinho aqui Que ele não fica muito direito E realmente Ele ó Ele vai e ele volta sozinho Mas eu não sei Eu não sei o que falar Eu não sei o que pensar Eu não sei de nada Porque eu tô com medo Muito medo Não é pouco não E eu vou dormir E amanhã de manhã a gente se fala Qualquer coisa eu volto Ligo essa câmera E casos a serem estudados Porque assim Eu tô com muito medo Muito medo Muito medo Vou levar vocês pra desligar as luzes Aqui eu vou deixar essa apagada A da cozinha eu vou deixar acesa E vou trancar esta porta também Tem uma coisa que eu vou fazer todas as noites antes de dormir É trancar tudo, né? Não sou obrigada Ó, vocês escutaram? Eu bati a porta e fiz Como é que fez? É, bate a janela Não é isso que tá me preocupando É essa luz aí que tá me preocupando Fica aí, luz Pelo amor de Deus Que eu vou bem me deitar aqui E se Deus quiser Uma boa noite Até amanhã de manhã Gente, eu falei que eu ia compartilhar tudo com vocês Acordei agora Três e dez da manhã Um estouro Muito Grande Eu não sei se foi fora Se foi na rua Mas eu sei que a gente vai juntos ver Não estou acordando ainda Detalhe que eu deixei essa luz acesa, tá? Eu não dormi de luz apagada Eu não faço isso desde Desde que eu tenho dez anos de idade A última vez que deu esse estouro Que foi na primeira noite que a gente passou aqui Foi esse quadro Ele tava Ó, ele tá com uma colinha Tava lá do flat ainda E aí meu pai simplesmente colocou ele na parede E ele caiu no meio da noite E aí todo mundo levou um sustão Mas no caso, hoje O lado já estava no chão Ai meu coração Eu tô com muito medo Com medo de verdade Eu não sei nem por que eu tô fazendo o que, né? Porque eu devia estar bem trancada dentro do meu quarto Ó, na sala tá tudo bem Posso confessar pra vocês um lugar que eu tenho muito medo Muito Eu vou até mostrar Olha aí, eu, três horas da manhã Saindo aqui fora A coragem, né meu pai? Esse lugar, ó Vocês não me verão aí dentro Porque dá um medo Dá um medo, um medo, um medo Que eu nem sei explicar Mas eu não sei na real Ai eu vou entrar Eu tô com muito medo Vou fechar as portas E vou sair Meu Deus, gente O barulho veio dali de dentro Ai, eu quase caí Eu vou fechar tudo E eu vou pro meu quarto Meu Deus, eu não sei ligar esses interruptor Meu Deus Ai, ai Ai, eu bati minha perna Sério, eu tô com muito medo De verdade Pra mim chega, pra mim chega Eu vou ficar trancada aqui E é isso, galera Amanhã Vou trazer alguém pra benzer essa casa Eu vou voltar a dormir Porque pra mim Já tá bom São 3 e 16 Nesse momento Eu tô com muito medo Pode ser muito coisa Da minha cabeça E realmente faz muitos estralos lá Só que aquele lugar Já me dá muito medo Muito Ele é tipo muito escuro E o barulho veio muito de lá Muito, muito, muito de lá Na real De lá de fora Enfim, galera É isso Eu vou 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 tentar dormir E vou dando informações aí Pra vocês Porque sinceramente Eu tô achando que eu vou gravar Todas as noites aqui com vocês Porque se não fosse vocês Me fazendo companhia Acho que eu teria enlouquecido Porque eu liguei pro meu pai, né Pra tentar entender esse negócio da luz Mas agora Esse negócio do barulho Eu não vou tentar resolver não Quem ficou até o final Comenta aí a hashtag medo Porque se teve uma coisa Que eu tive nesse vídeo Foi medo E eu vou gravando pra vocês As noites aí O que vai acontecendo Amo vocês Beijo Tchau, 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 tchau